Uma família unida pelo amor à folia. A Senira de Souza é a mente por trás de cada fantasia. E a dona Raimunda, a mãe, é quem dá a vida a cada uma delas. Juntas, elas proporcionam dezenas de fantasias para as caçulas da família. E foi daí mesmo que nasceu esta nova fonte de renda. O carinho pelas pequenas. A gente vestiu ela bem característicamente de uma boneca. Veio toda a Barbie, por ela ser bem uma mocinha, bem magrinha, ela ficou linda. E foi a primeira a ganhar no concurso. E as filhas são parte essencial dessas criações. Pois foi a escolha em se fantasiar como esta boneca que trouxe a primeira vitória nos concursos de fantasia da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Os troféus mal cabem na mesa. No meio da história desta família está a dona Raimunda. Hoje, com 68 anos, ela começou a costurar aos 20. E é ela que costura e consegue dar vida às ideias da filha. Desde as peças feitas de materiais recicláveis até as obras mais detalhadas, como esta pequena cangaceira. Para ela, ver o próprio trabalho ser reconhecido é gratificante. É contente, né? Alegre, porque vai estar costurando para ter processo na vida, né? Aí já é um recurso de vida para a gente. Porque eu desci nas escolas, na escola de samba, na alvorada, aí eu resolvi costurar também para as meninas desfilarem. E falando nesta busca, o interesse nas fantasias desta dupla acabou sendo de grande ajuda. Todo mês de fevereiro, a gente já tem até uma renda extra, né? Já conta até com esse prêmio, porque as fantasias realmente vêm bonitas. Já temos ideias. Quando a gente começou a concorrer e a ganhar, e aí as pessoas começaram a procurar a gente, e aí a gente começou a fazer as fantasias. Para este ano, os trabalhos estão apenas começando, mas a expectativa já é alta. Muitas. Só que é ruim, porque às vezes eu estou doentada, não dá para me fazer, mas quando eu estou boa, eu faço. Aí eu fico contente. Então, está todas prontas. A gente já tem as ideias, né, para este ano, e a expectativa é grande. Espero que este ano a gente consiga, né? Todos vocês vão para o Carnaval este ano? Sim, todos. Todos participam, todos brincam na folia, a gente sempre vai para bailhinhos com eles. E é bem divertido.